O Espírito Santo é aquele que convence do pecado, do juízo e da justiça Aleluia Você pode clamar comigo? Vamos? Espírito Santo, ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso Fala com Ele Espírito Santo Use as palavras que eu necessito usar Mas não consigo Deus, me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo, vem Vem interceder por mim Vem, Senhor Todas as coisas cooperam pro bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo, vem orar por mim Estou clamando Estou perdido Estou perdido Só Deus sabe a dor Estou perdido Meu coração Estou perdido Mas o meu clamor Estou perdido Nessa introdução Espírito Santo, vem orar por mim Espírito Santo, vem orar por mim Todas as coisas cooperam pro bem Estou perdido E a dor Estou perdido Estou perdido administrator Mais uma vez Mais uma vez Estou clamando Estou perdendo Que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor Mas o teu clamor O clamor do Rio Que pede paz, salvação e justiça O amor desse Brasil do Senhor Já subiu Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente